E, Santiago, qual o valor do treinamento Os Segredos do Combo Rural? O valor do treinamento Os Segredos do Combo Rural é quanto, por exemplo, Luana, que está aqui com a gente ao vivo, o quanto Luana acha que o treinamento Os Segredos do Combo Rural vale. O valor está na percepção de Luana. E, às vezes, na cabeça de Luana, até se o treinamento fosse R$ 5 mil, ela pagaria. Porque ela sabe que aquele treinamento ali tem um valor alto e que o preço que está sendo cobrado é ínfimo. Porque o valor do treinamento é muito maior. Então vai ter gente que vai ficar, vai falar que está caro, está tudo bem. Vai ter gente que vai falar, rapaz, isso aqui vale R$ 10 mil. Vai ter gente que sabe que quando comprar vai implementar a estratégia e vai ter faturamento na primeira semana. E já deixa aí, deixa para o pessoal que o treinamento Os Segredos do Combo Rural, na verdade, ele tem de valor aí o que ele vale. Trapaça a marca aí de R$ 10 mil, porque além de dar percepção do que a pessoa tem, tudo que é recebido pelo comprador, pelo cliente, em relação àquele produto e serviço, é valor também, é transformado em valor. Então, além de tudo, o treinamento Os Segredos do Combo Rural tem um grande valor, porque ele tem, além do conteúdo que a gente passa, ele entrega para a pessoa uma transformação profissional. Se você é um profissional da regularização fundiária, você se torna um profissional do Combo Rural. Se você é uma pessoa que você tem interesse de adentrar na regularização fundiária, você vai se transformar numa pessoa que você vai sair da condição só de sonhador e você vai se tornar o cara que realizou o sonho de adentrar, de abrir o seu próprio negócio, trabalhando aí com cadastro rural, trabalhando com regularização fundiária rural. Então, fortíssimo valor que tem aí o treinamento Os Segredos do Combo Rural. Obrigado.